Concentração, disciplina e luta Eu te confesso que eu procuro ter valor não Amor pelo sucesso pra mim Isso é um processo lento que requer coragem Sem tempo pra falar, nem escutar muita bobagem Sem fantasia, niga, é isso mesmo, niga Deus é fiel, por isso que eu não creio em figa Eu vou na liga, liga, liga como um bom lutador Sem intriga, cumprido meu papel morô Eu vejo a dor comprimida no olhar desse irmão A guerra existe, além do Afeganistão Exatidão, prontidão, conversinha, promessa E quem não ajuda espalha, pois a batalha tem pressa Igual a essa, meu rap veio bater na porta Viver pra ser, porque a fé sem obra é morta A gente corta o mal pela raiz E eu não trago pra mim a maldição da pouco infeliz Deixa pra lá, eu não vim pagar de herói Como diz o ditado, o mal que se sofre, destrói Verdade dói, corrói quem tem ouvidos E quando eu morrer, meus rap vão ficar mais vivo Pra eternidade, sem perder a qualidade Eu nasci com uma missão, fiquei sabendo na maternidade Olha a verdade, Deus habita no homem Então se ligue no poder quando esse rap tocar em teus fones É só um terço, o preço foi de sangue Quem planta maldade, ela volta feito bumerangue Deus é fiel e não quer te ver chorar E não te dá uma carga que tu não possa suportar É só um terço, o preço foi de sangue Quem planta maldade, ela volta feito bumerangue Deus é fiel e não quer te ver chorar E não te dá uma carga que tu não possa suportar A vitória de alguns, gerador de cotovelos Isso é mal do invejoso e é por isso que eu não curto vê-los Feito camelos, caminhando no deserto Debaixo do sol quente, procurando um assombro por perto É nossa fé representada nos tempos de agora E quem tem menos, sofre mais, quase sei que chora Eu sou da escola e aprendi uma coisa, rapaz Que um rap bom é bem mais do que instrumentais Eu sou capaz, ainda posso ser mais E os primeiros da minha lista continuam sendo racionais E não confunda perfume com colônia Nem todo rimador é mestre de cerimônia Essa rima causa insônia, efeito Red Bull Eu causo piripaca, latipaca e amaruxa cru É os rap do Ceará, Zona Sul, interior Tocando terror, que nem os pitbull na rua A saga continua, busquei conhecimento Vá pra cima e evolua É tudo nosso, pelos meus, pelo que posso E pelo Deus que tá ligado Meu aliado, a rua sabe quem vem dela E quem vem de ela Então por favor, não me venha com churumelas Eu não tô naquela de julgar, presta atenção Falando que o problema é fácil Quero ver, mostrar a solução É só um terço, o preço foi de sangue Quem planta maldade, ela volta feito bumerangue Deus é fiel, e não quer te ver chorar E não te dá uma carga que tu não possa suportar É só um terço, o preço foi de sangue Quem planta maldade, ela volta feito bumerangue Deus é fiel, e não quer te ver chorar E não te dá uma carga que tu não possa suportar Uh-uh.